E olha gente, o programa Maíra Convida está aqui no aniversário de 5 anos da Escola de Dança Pietralinca nesse dia 28 de setembro e coincidentemente a inauguração da nova sede da escola que fica na esquina da Nelson Spilman com a rua Rio Grande do Sul esse espaço ficou maravilhoso, sinônimo de crescimento, de sucesso eu acompanho a Yara já tem alguns anos e assim eu me sinto muito feliz e lisonjeada de estar podendo participar aqui desse momento de vocês, meninas, alunas, professoras estou aqui com a Yara e com a professora Carol também Yara, parabéns, que Deus te abençoe e a gente fica muito feliz de compartilhar, tá? essa sua trajetória de sucesso, esse crescimento na sua carreira Obrigada! É com muito orgulho que eu apresento a todas as minhas professores profissionais que estão comigo com a nossa tia Carol, tem outros, né? e todo mundo está muito feliz, muita alegria, trazendo para esse espaço novo, maior nós conseguimos, nós estamos em crescimento, como você disse, né? e é verdade, faz tempo, né, Maeda? não faz, Yara? eu comecei a lembrar aqui, né? e faz um tempinho, desde quando eu abri o meu espaço, agora nós estamos crescendo trazendo para você mais oportunidades de Marília, de praticar a dança, né? de se identificar com outras modalidades também, que não se encontrava aqui na cidade de Marília qualquer pessoa que goste de dançar, ame dançar e quem tem vergonha, né? pode estar vindo aqui na nossa escola atender, nós temos diversas modalidades já temos a dança do ventre, infantil, adulto, também vamos começar com uma turma de dança folclórica árabe olha que diferente! aí pode entrar casal, só o homem, porque é uma dança específica, tá? é bem masculina e pode dançar de casal também, aí a mulher dança do ventre e o homem com os passos masculinos também temos o balé clássico, com a tia Carol e com estagiários agora, porque estamos crescendo, né, Carol? tá? no baby class, infantil, juvenil, adulto, quem já fez aula e tem vontade de retornar ou quem nunca fez e tem vontade por prazer, por fazer uma atividade física, também pode temos jazz, dança cigana, que é muito legal, vem a fazer uma aula, estudamos toda a cultura e dança tribal, que depois vocês vão conhecer um pouquinho também desse estilo em breve também vamos estar com mais modalidades tia Carol, balé clássico, é isso? sua modalidade? também arrasou na apresentação? eu trabalho com balé clássico, né, a metodologia que eu utilizo é a metodologia Royal Academy que é o método inglês é... trabalhei muitos anos com jazz também, agora a gente tá como jazz iniciante tentando formar turma e a gente vai tentar ver se consegue montar uma turma contemporânea no que vem mas tudo mais bem iniciante, pro pessoal pegar o gosto porque às vezes o pessoal fala assim ai, eu não quero balé clássico, não gosto, mas às vezes eu também não quero jazz e às vezes a pessoa não sabe expressar o que ela quer e o contemporâneo ele vem muito pra isso mesmo, pra deixar a liberdade da expressão mesmo da pessoa, né ai, adoro tudo isso, obrigada Deus abençoe vocês, sucesso, tá, nesta nova etapa aqui da escola foi tudo preparado com muito carinho, muito amor e venha conhecer a nossa escola, fazer uma aula, conhecer nossas professoras, né eu só tenho a que agradecer acabou aí uma equipe nota 10 aqui em Aratei, com a Pietra Linca, Carol, obrigada eu te agradeço, obrigada por tudo isso aí, vamos conferir mais apresentações pra vocês aqui no Maira Convida inauguração da escola de dança Pietra Linca que está em novo endereço, nova sede, tudo novo pra vocês Maira Convida Maira Convida Tô aqui ao lado da Ju, professora de dança do ventre ela tem 16 anos isso é pra comprovar como é fácil, gostoso e não tem erro, né, as aulas pra iniciantes obrigada Maira, eu faço dança do ventre desde os 8 anos de idade e desde quando eu comecei da aula, as meninas chegavam assim, você que é professora, porque... impressionante é, todo mundo ficava assim, mas não sei, será que ela sabe, ficava com o pé atrás assim e a Yara me falou, se vai ser professora, eu falei, ai meu Deus do céu, não sei se eu consegui, mas... deu conta deu conta deu conta, né e agora mais gostoso com esse novo espaço com certeza com certeza, espaço maior, ambiente muito mais gostoso, melhora totalmente a dança e agora, a professora de dança Simone, com o nome de dança Si, Johana, Chiquerva dá aula pra iniciantes de dança do ventre também um diferencial aqui da escola de dança Petralinca Si, bem-vindo aqui ao nosso programa felicidade nessa nova sede, essa estrutura deliciosa, ampla pra estar acomodando os seus alunos quem tiver interesse, pode chegar mais que vai ter aula com a Simone tudo de bom, né, Si? Olá, Maíra, adorei estar assistindo o programa e a gente tá muito feliz com a abertura da nova escola com o melhor espaço e o poder adaptar pra novos alunos porque já tem lista de espera Ai, que gostoso Isso A gente tá muito feliz, empolgado com o final de ano com o espetáculo, como a Yara disse tá em ritmo de espetáculo, ensaiando muito e a gente quer que vocês vão e assistam porque ano que vem, assiste quem assiste no ano do outro ano começa a fazer Volta e se torna aluna Isso, se torna aluna Parabéns e a gente se vê, né? Em breve, com mais novidades pra vocês aqui no Maíra e Convida a escola Petralinca Obrigada Obrigada Tchau, tchau.